Música Olha o pôr do sol aqui em Cajati como que é, uma coisa linda Plena segunda-feira, dia 25 de abril de 2022 Esse é mais um vídeo para o nosso canal, aproveitando essa paisagem linda, fim de tarde, início de noite Para o nosso deleite Olha, muito bom as nossas vistas Olha que coisa linda Pouco tempo atrás eu não acreditava que conseguia gravar uma imagem dessa Agora eu já acredito, olha Que coisa mais bonita Olha E isso visto do meu quintal, aqui onde eu moro Que coisa bonita, ó Céuzinho azul Pôr do sol muito bonito Esse vídeo vai ser parte de mais um vídeo do nosso canal Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem Seja mais um membro do nosso canal Ficarei muito agradecido Olha só E aí, sequência na nossa obra Confecção de muro de arrimo Hoje não foi muito produtivo Até que rendeu bem Meu amigo, meu parceiro Ezequiel Um pouco de dores Acho que no rio, na coluna, não sabemos Mas se Deus quiser Deus faz a cura Né meu amigo É Deus curando a todos A saúde é o que mais importa Entendeu O resto a gente corre atrás É verdade Ó, mesmo Meio cambaleando O meu amigo fez isso, ó Assentamento de blocos Bloco de 14 Mais as coluninhas Aqui Vai ser um muro em L Matando a zero aqui no canto Se Deus quiser Amanhã será um novo dia E quem sabe Dar sequência E se Deus quiser Com saúde Sistema de drenagem Concluído hoje Com sucesso Aberto o vale Colocado o brinca Embaixo uma tubulação Aqui é onde vai ser O outro muro Que a gente vai fazer A altura quase 3 metros Partindo do chão Aqui vai ser uma cultura Área de lazer do dono Aqui é uma chácara Sentido Guaraú Ali na parte de cima É o muro que nós estamos fazendo Falta fogo para concluir A parte de cima lá Mais um monte de bloco Para ser transportado Para baixo Em torno de Uns 30 metros Deu lá aqui Vai ter que ser Transportado tudo manualmente E vai dar muito trabalho Essa é a visão Que nós temos Do local Cheio de coqueirão Aqui ó Cheio de pé de coqueiro Palmeira real Ali Pé de jaca No fundo No fundo lá Tem uns pés de eucalipto Mas é de outro dono E cada pedaço de terra É uma chácara Cada chácara é um dono Todos os donos Diferentes Lógico E aqui é o que a natureza nos dá Nos permite Nos permite Desfrutar dela Além de desfrutar da natureza Nos dá trabalho Graças a Deus Deus abençoe por isso Descer aqui Para ficar como que é aqui embaixo Ó aqui onde Vamos ter que cavar E fazer um muro Um outro muro Pode pensar no trabalho Que daqui Me já dói os braços De carregar os blocos Cimento Massa Concreto Mas tudo que a gente faz Que Deus permite É prazeroso E amém por isso Tchau 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 Tchau